A torcida nunca é pra eles. Eles também não são os personagens principais de um jogo, a não ser no Campeonato Brasileiro de Árbitros, onde a equipe paraense está na semifinal e vai acontecer do dia 25 a 27 de novembro em Brasília. Eles estão levando tudo muito a sério, tanto que tem treinamentos pra ir à competição. Isso é uma missão diferente pra gente, claro, tem alguns que tem um domínio, que tem uma qualidade, mas isso é tudo fruto de um treinamento que a gente já vem há 30 dias já trabalhando e a gente conquistou essa vaga no Norte e Nordeste, ganhando as duas equipes, Piauí e Ceará. Joelson Silva é árbitro, mas vira goleiro quando a bola rola pra compensar uma frustração de criança. Todo árbitro de futebol teve um sonho de ser jogador de futebol, né? E sempre a gente fala que árbitro é jogador frustrado, né? Como você está vendo, nós estamos treinando firme e forte aí, não com a mesma habilidade do jogador profissional, mas nós estamos em busca de conquistar esse título aqui pra nossa região também. É claro que a habilidade deles aqui não é igual a dos jogadores de futebol, mas mesmo todo mundo aqui sendo juiz, eles têm uma coisa em comum, eles também reclamam dos árbitros. A emoção praticamente é a mesma, né? A gente tenta não reclamar, mas é difícil porque a gente trabalha com as emoções, né? E às vezes a gente discute uma coisa ou outra, mas a gente sempre mantém a ordem, a gente conversa antes dos jogos pra gente manter a disciplina, pra respeitar os trabalhos dos colegas também, porque a gente, de uma certa forma também, quando está atuando, gosta de ter o respeito. Então, assim tem que ser feito também com os demais colegas. Tchau, tchau.